e boa tarde meu povo seja bem-vindos a mais um vídeo eu me chamo Selma hoje vou fazer um vídeo de divulgação dos canais dos meus coleguinhas que são fiéis gente então vocês colhem neles viu e vou frisar também quando vocês receber uma cartinha gente vocês deixe ela lá fica de olhinho com dois dias você vai lá e retribui o carinho dá aquele abraço assiste o canal do coleguinha todo dá um like ative o sininho não adianta você chegar lá a me inscrever olha lá um pouquinho a inscrição cai se quando você chegar no canal do seu colega você não chega dizendo assim aí eu já me inscrevi nos comentários os caros estão dizendo assim aí eu também tenho meu canal gente isso é feio a gente já sabe o que como é que tem que ser oxe que já se viu gente tem que ter paciência com as coisas a vez você se inscreve no canal do colega aí você fica lá a ave nem veio aqui no meu ainda vou lá e desfaça a inscrição tem que ter paciência criatura não pode você tem que fingir que não tá nem vendo e já dá deixa só um joinha fazer fazer para aquela pessoa agoniada que você tá vendo gente hoje eu vou fazer a divulgação dos canais viu povo logo começa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri